Olá galera, esse é um pene de Bacupari, tá? Bacupari, tá? Se tirar a casca para fazer remédio, tá? E o fruto, dá um fruto gostoso, tá? Aí você chupa o fruto, gosta o caroço fora, lógico, né? Então assim, ó. Então, ensinar aqui, ó, é duas garrafas pet, tá? Uma de cá e outra de lá. Uma mais pequena tá mais larga. E é passado uma fita aqui, ó, tá? Pra fazer o porquê que eu quero esse galho aqui, tá vendo? Esse galho já tá produzindo, tá? Ele já é um galho velho, já produziu. Então, aí aqui, dentro, tá vendo aqui, ó? Por aqui você vai botar o substrato, tá? Tá ali, ó. Então já vem cortadinho, né? Porque é uma planta que ela se regenera, tá? Então tem que tomar cuidado. Pelo seguinte, né? É uma planta nativa, certo? Conhecido como Bacupari. Agora não dá flor, gente. É pra primavera, tá? A floração dele, tá? Não tem sinal que vai dar flor. Mas ele já produziu, tá? Por esse ano. Produz, às vezes, duas vezes ao ano. Então, quando foi derrubado o pé de coqueiro, ele quebrou-se, né? E aí, vou tentar fazer a alporquia lá. Acho que aqui também vou tentar fazer uma outra alporquia, tá vendo aqui, ó? Nesse galho aqui. Todos esses galhos já produzem. Mas o galho mais velho é esse aí, ó. Pode ver, ó, pela sujeira que tem aí, ó. Essa, tipo, fumagina aí, um branquidão, né? Isso aí tem só passar a vinagre com álcool que ele sai, tá? Mas, às vezes, é preferível desbastar as flores, as folhas, né? Porque a parte de cima tá bonita, tá vendo, ó? Entende? Certo? É bem do lado aqui onde eu fiz a alporquia da carambola, tá? Do pé de carambola. Tá? Aqui tem o pé de chaxi junto, tá? Opa, bem aqui assim, ó. Certo? Então, né? Aí, ó, ele é grosso, tá? Mais grosso que uma garrafa preta de dois litros, mais ou menos, tá? Ele vai ser retirado daí também. Então, por isso que eu quero salvar, tentar salvar. Tem umas mudas dele, tá? Temos várias mudas, tá? No chão também tem aqui, tá? Se olhar bem aqui, ó. Do lado tem uma muda aqui, ó. Tá? Certo? Aí tem isso aí, ó. Isso aí é planta de jardim, né? Que tá aí, rinçou. Né? Então, vamos tentar fazer isso aqui. E depois tentar tirar outros alporque aí. Valeu, então? Então, une os dois, né? Se entenderam, né? Use as duas garrafas já cortadas, né? Os dois gargalos. Essa é a técnica que eu falei que ensinar pra vocês. Só que essa aqui é pequena, tá? Galho maior, daí você usa a garrafa pete sem cortar. As metades, tá? Foi cortado. Reduzi do tamanho do gargalo. Certo? Então, essa é a técnica que eu ia mostrar pra vocês. Aí deixa aqui aberto, igual o ninho de passarinho, ó. Tá vendo, ó? Pra você botar a terra, né? Aí tem que ter com cuidado aqui. Bota a terra aqui dentro, né? O substrato. E depois fecha, né? Umedece ele com o Benerva. Fecha. E boa sorte. Valeu aí. Brigadão. Dá um joinha, tá? Dá um joinha se você gostou do nosso vídeo, tá? Gostou do nosso vídeo, dá um joinha lá, tá? Dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Continue compartilhando pra que eu possa fazer melhor, tá? E assim, ó. Todos os vídeos é bom você assistir. Cada um pouco. Cada um conta uma história, né? Diferente. Por mais que seja, né? Querem pegar fama na alporquia. Tipo assim, pegar cheitinho na alporquia e fazer certinho, né? Você tem que ver todos os vídeos da alporquia, certo? Então aí de bonsai ainda não fiz nada, tá? Por enquanto. Tem essa alporquia pra fazer. Tá aproveitando o outono, tá? Pra terminar. Depois a gente vai pra outros... Pra o resultado e pros outros vídeos de bonsai. De outras plantas, de cáticos, suculentas, tá? Beleza, então? Brigadão. E até mais, galera. Valeu!